Sorro Residência, a sua oportunidade de morar na Barra, no centro das melhores conexões. O Sorro está estrategicamente localizado no centro metropolitano, a poucos passos do shopping metropolitano, com a linha amarela e o BRT logo ali. Você realiza o sonho de comprar seu apartamento com toda a praticidade e o charme da Barra ao seu redor. Venha conhecer e se encantar com todos os detalhes do Sorro, completo e pronto para morar. Surpreenda-se! No tamanho perfeito para todas as famílias, com apartamentos de 1, 2, 3 ou 4 quartos, com design moderno e versátil, que irá te proporcionar uma nova experiência em morar. E esse novo estilo de vida não se limita aos apartamentos. Da porta para fora, a imaginação ganha vida, em um espaço de mais de 5 mil metros quadrados de área de lazer. Em meio a tanto espaço verde, a sensação é de viver dentro de um parque exclusivo e seguro, com atividades para todas as idades. Aqui, a vida ao ar livre ganha um novo significado, sem ter de abrir mão do melhor do mundo moderno. São inúmeras opções de relaxamento e diversão, pensados para agradar toda a família e ainda receber os amigos. Todas as vagas para carros são cobertas e o estacionamento possui controle automatizado de entrada e saída de veículos. No Sorro Residência, sua segurança está em primeiro lugar. E a responsabilidade ambiental também tem seu espaço. Mais do que um empreendimento, uma nova maneira de ver o mundo. Sorro Residência. O lugar das novas ideias e conexões. Sorro Residência. O lugar das novas ideias e conexões. Sorro Residência. O lugar das novas ideias e conexões.